Pessoal, sempre tem me perguntado alguma dica que seja barata ou de custo-benefício e outro dia eu descobri uma que eu achei bem interessante Fala pessoal, tudo bem? Foster aqui do Foster Fitness Reviews Pessoal sempre tem me perguntado alguma dica que seja barata ou de custo-benefício e outro dia eu descobri uma que eu achei bem interessante já comecei a testar em casa e aumentou, me ampliou as possibilidades de treinos Vou compartilhar com vocês, então para vocês que já tem uma barra e umas anilhas em casa acompanhe essa dica que eu vou te melhorar suas opções de treinos Então vamos lá, seguinte, você pode estar me perguntando o que uma bolinha de tênis vai me ajudar no treino dentro de casa Mas essa é para você que já tem ou uma barra, que seja uma barra de ponteira olímpica ou que seja uma barra com a ponteira convencional você já tem isso em casa e você tem umas anilhas Muitas vezes você até já testou isso que eu vou te mostrar mas a estratégia da bolinha te garante uma melhor eficiência e a proteção do seu próprio equipamento e do seu próprio piso, do seu rodapé Acompanhe então, muitas pessoas já utilizavam a barra, às vezes apoiada por exemplo, ela está apoiada ali e eu posso fazer uns exercícios aqui de elevação de ombro posso fazer uma rotação para abdominal, poderia fazer de pé ou estou fazendo ajoelhado mas olha como é que é, eu fazendo ali na barra no rodapé então vocês viram aí que eu machuquei a minha barra e o meu próprio rodapé então aqui já ficou marcado, mas eu fiz justamente para a gente poder testar para que vocês entendam e a própria barra do equipamento aqui começa a machucar também essas ponteiras cromadas ela perde o cromo e depois acaba oxidando então o bacana dessa descoberta, eu não inventei, mas eu descobri recentemente é o seguinte, eu pego uma bolinha de tênis, eu fiz aqui um corte em X nós iremos colocar para proteger aqui na bolinha de qualquer maneira mesmo, mas só para proteger, fica bonitinho agora eu estou apoiando ali, então ali estou com o meu rodapé, com a minha barra protegido qualquer exercício que eu fizer ali eu não estou mais machucando o meu piso então posso fazer a rotação estou protegendo a minha casa e estou protegendo a minha barra e serve ali também serve aqui também para uma barra olímpica aqui eu fiz um furo maior você que tem uma barra de LPO boa, as barras de LPO são mais caras do que as barras tradicionais tem barras de LPO que eu vejo bastante por aí na faixa de R$ 1.500, existem barras de até R$ 4.000 pega uma barra sueca da Eleiko R$ 4.000 então aqui estou novamente protegido também nessa barra de LPO, essa daqui é uma barra da Stark essa barra é na faixa de quase R$ 1.500 e algumas outras variações que eu vim testando para quem já tem tudo isso um par de puxador que é uma coisa simples por exemplo quero fazer uma remada cavalinho fica em uma boa posição é a mesma remada que muitas vezes vocês estão acostumados a treinar na academia às vezes tem uma máquina para isso aqui também eu posso colocar um pouco mais de anilha eu estou no mesmo exercício eu só estou alterando a barra para quem tem barra de LPO e para quem tem uma barra convencional dessa mostrando que dá para fazer em ambas por exemplo, se eu quiser trabalhar uma remada unilateral também da mesma forma aqui tiro um percebeu? estou dando algumas variações todas elas estão focadas mais no teno de costas que são os tenos de puxada mas vocês veem como a minha variação aumentou seja ela unilateral seja ela simultânea poderia também utilizar para um exercício mais para a região posterior então com um pouco de criatividade de versatilidade uma ideia simples você que já tem a barra e algumas anilhas em casa já te aumenta um pouco a variação de exercícios alguns de vocês com certeza já utilizavam talvez sem a bolinha de tênis talvez a bolinha de tênis vai te estimular ainda mais vai proteger seu piso seu equipamento enfim parece ser uma boa sacada não parece? é? você vai falando olha turma para quem tem uma barra de LPO 2 metros como essa ou 2 metros e 20 esse exercício de rotação exercício bem legal de fazer só que é isso que eu falei se não tiver uma proteção ali vai acabar com a barra vai acabar com o rodapé então assim ó estou com uma barra de 15 quilos de LPO feminina mais 10 quilos de anilhas aqui na ponta então pessoal espero que tenham gostado da dica para mim foi um pouco novidade foi uma descoberta boa nova me acrescentou alguns exercícios a mais com o que eu já tinha e agora eu descobri mais uma utilidade para a bolinha de tênis porque eu já joguei tênis na minha vida então eu já utilizava para isso depois a gente muitos professores também usam essa tática que é usar a bolinha para liberação miofacial em alguns pontos estratégicos correto? muitos de vocês já usaram em casa dessa forma foi agora uma utilidade boa uma bolinha antiga que seria lixo pode ser um protetor da ponteira da sua barra e que te deu mais possibilidade de exercícios e está protegendo o seu rodapé seu piso aonde você tiver que encostar e para aquele exercício tem que ser assim fora tudo isso ainda pode ser o brinquedo do seu cachorro às vezes você já tem isso dentro de casa agora se você ainda não tem a sua bolinha de tênis as soluções que eu vejo são as seguintes poste aí numa mídia sua num stories da vida que você está querendo uma bolinha de tênis de um amigo seu você vai ter com certeza alguém amigo seu que jogue um tênis e tem umas bolinhas velhas em casa dois você pode ir na escolinha de tênis aí da sua cidade que também tem as bolinhas velhas que muitas vezes eles não aproveitam três mande uma mensagem para o seu tenista brasileiro favorito o meu é o Guga Kirtin vai que não te arruma uma bolinha de tênis e despacha para você então é isso aí turma espero que tenha sido um vídeo de uma dica boa que seja aproveitado por vocês se gostaram do vídeo agradeço que vocês derem um like e compartilharem para quem possa interessar também e é o que eu sempre digo a todos vocês academia boa academia perto continue treinando e até os próximos nossos vídeos vós ativar 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 ativar